Salve, salve galera do YouTube. Primeiramente, sejam todos bem-vindos e a mais um vídeo do canal Match Play 2 Games. O vídeo de hoje a gente vai estar ensinando aí a como está baixando o Tweet Walking Dead temporada 2, beleza? Sejam inscritos aí, beleza? Vai estar aprendendo aí a como está baixando aí vários jogos de graça aí da PSN, seja completo, seja demo, seja trial aí, beleza galera? Dentro da loja galera, tem aí um, acho que se eu não me engano, oito tipos de pesquisa dentro da loja pra você estar achando o jogo, beleza? Uma delas é você estar apertando o R2, quando está entrando na loja aí tiver 1500 jogos, você aperta o R2 e seleciona lá jogos full games e vai descendo até você achar lá full game completo, de graça, que vai estar aí na maioria das contas que tem aí, beleza galera? A gente vai vir aqui em games, vamos em demos, ali tem 39, de graça, que vai ser um, mas vamos ver se a gente acha que não está, vamos aqui, aqui é um reaction, aqui olha, aperta R2, vem aqui, média e alta, 62, Aumentou Não é esse que eu quero O problema é que quando você mais procura o jogo, o jogo desaparece Achei aqui ó Final King Bad 2 Beleza galera? Ta aqui ó País é de graça, beleza? Todos já sabem que é demo, é claro Então não ta ouvindo que ninguém ta me mandando ai Por inscrito ai Pô velho, mas é demo Os jogos que eu acho na PSN Trago para o canal que ta ajudando Quem ai não tem jogos Pra gente ta jogando nenhum Entendeu? O cara tem um jovem Que ganhou ai um PS3 Pô velho, eu acabei de ganhar um PS3 Eu não tem nenhum jogo, nem sei criar conta Não sei nem mexer no PS3 Tem como você me ajudar Aí o cara manda lá no meu WhatsApp Aí eu falo assim Crie uma conta no gmail Manda pra mim Vamos ta voltando aqui Vamos lá no jogo agora Crie uma conta no gmail Manda pra mim a conta E a O seu gmail novo E sua senha Eu crio a conta aqui no meu PS3 Estimando E já deixa os jogos Envia o download Pra pessoa estar baixando Entendeu? Pra estar facilitando ai Aí você vem aqui Gerenciamento download O meu eu vou estar pausando Aí ó Aí eu pausei ali Aqui ó Eu marco meus jogos como gravado Para o Youtube Que eu ponho aqui gravado Pronto Volto Aí eu vou apertar quadrado aqui ó Que você já Então no Youtube Tem Trinta e nove jogos ai De PS3 É Demo Trial E completo Eu gravei esses aqui Tudo Tá tudo ai Vamos subir Vamos fazer um teste desse aqui agora Cadê ele? Eu acabei de colocar gravado Ele aqui ó Vamos abrir ele aqui Eu não sei como que o jogo é Primeira vez que eu abro ele Pra estar jogando É Você que não é inscrito galera Lembrando Se inscreva no canal Assista o vídeo Por favor Pra estar ajudando o canal ai Por favor mesmo Conto com a ajuda de todos ai Pra estar assistindo o vídeo ai Até o final Até o último Milésimo de segundo Beleza? Porque eu preciso ai De quatro mil horas ai Pra estar ai Monetizando o canal Eu conto com a ajuda de todos vocês Beleza? Mil inscritos Tá chegando Beleza? E No mais ai Eu vou estar Sorteando ai Quando eu chegar Mil inscritos Uma conta Vamos jogar aqui Vou jogar Uma conta Tá Uma conta Deu branco aqui gente Desculpa Uma conta Da Netflix Beleza? Pra um Ó Chegou mil inscritos Quem for mil inscritos Que eu vou procurar Eu vou procurar no gmail E no meu canal Quem foi o mil inscritos Entendeu? Ou isso Vou dar a conta Vou dar a conta Pra o que é o mil inscritos E vou sortear a mesma conta Pra outra pessoa Entendeu? Então duas pessoas a poder conectar na conta E ela é Full HD E ela é Full HD Beleza? Acho que está Qual o problema Nosso bebê não vai se chamar Ó Mentira Aqui só um Ó O gráfico é meio estranho desse homem Não responder aqui Quadrado É uma garota Então nós chamamos ela Krista Mas eu sou Krista Eu não quero chamar ela Krista Isso é confuso Então chamam a Genevieve Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Entendeu? Ele fica aí nessa Família e Covesson Só Deus Eu espero que o sinko Eu não me importo Eu não me importo Só se cuidado E tenha cuidado E tenha cuidado Nós estamos no próximo Ok Ok Então galera Aqui você vem aqui ó Escolhe qual porta do banheiro Que você quer tá abrindo Aperte X pra ela abrir Ela tá certificando Pra ver se tem alguma coisa aqui Se tem alguém aqui dentro Ó Depois a gente vai tá lavando a mão aqui E aí que ela nem foi no banheiro Mas ela tá lavando a mão só porque ela pegou na porta do banheiro Pra você ver O que é isso? A arma é maior que a mão dela O que é isso? A última porta aqui ó Bah! Imagina hein? Igual aqueles Vídeo lá do WhatsApp Nossa Senhora Ufa 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 A uma porta aqui ó Auma 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 Quer ver o que, né, tio? O menino tá prestes, abriu uma torneira Abriu, era triano Please have water Tem água, né, minha filha? Tá doida? Vai Lógico que não, né? Lógico que não, tio Pega na mochila aí, ó Eder Você lava a cara? Eixi, agarpa o retinho de cima Mas Eric corre Achou, né? Enfim Como ela cega, ela não pode ir lá sozinha e pegar Não tem que mirar e apertar pra ela, hein? E eu É Então galera, se você gostou aí, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário É, vou tá parando aqui, porque já chegou aí 10 minutos, né? Mas, esse jogo aí é muito bom Porque, depois terminando esse tutorial aí, a gente vai pra uma área bem deserta aí Você pode tá andando aí, não tem esse trem de ficar lendo esses troços aí, que misericórdia Entendeu? Isso aí, nossa, tá aí o sangue de qualquer um É Espero que todos tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo, beleza? Eu sou o Matheus, muito obrigado E, salve, salve É nóis, Matheus É lógico que você tá vendo, você não é cega Devolva essa arma é minha Vou devolver Vai sonhando Vem aqui Ah, vou Tá indo já Não dá pra pular Eu tinha que colocar isso aqui nessa temporada, pra mim, pra poder pular um pouco, né? Que essa menina aqui já rouba o tempo todo Ah, gente É a sua irmã? Deve ser, ué Triângulo Onde que eu vou? Não ganha nenhum nome Não faça nenhum movimento brusco Não Que o pai dele vem Pra salvar ela Pega Ixi, a porta Nossa senhora Deu mole, tio Você deve ter deixado o sapato lá pra escorar a porta, né? Foi pro brejo, coitado Esse cara fodeu Matou a menina Matou o pai da menina Até o próximo vídeo, gente Muito triste Vou nem ver Tchau, gente Até o próximo vídeo Muito obrigado Deixe seu like Seu comentário Seguiu você que conseguiu baixar o jogo Agora a mãe revoltada Vai se passar o sacão dela Tchau Tchau Tchau